A justiça eleitoral, tão conhecida como justiça da democracia, tem um encontro marcado com um problema que assola a democracia brasileira, que é a subrepresentação feminina. É chegada a hora das mulheres, que são a maioria do eleitorado, a maioria da população brasileira, fazerem com que essa sua representatividade majoritária também se reflita nos cargos eletivos. A justiça eleitoral está cada vez mais atenta a essa necessidade, buscando um amadurecimento do nosso regime democrático.